Sem palavras, velho Caralho, muito obrigado mesmo Naquele dia No acampamento Crystal Lake Sexta-feira 13 Sexta-feira 13 O mandato ideal É a Sexta-feira 13 Provinciando fatal É a Sexta-feira 13 O mandato ideal É a Sexta-feira 13 Claça-feira 14 Com armadilhos portais Um banho de sangue E o de Agatha Na sexta-feira 13 Um contato ideal Na sexta-feira 13 Prodeceram o canal Na sexta-feira 13 Um contato ideal Na sexta-feira 13 Um contato ideal São inimigos Que aconteceu anos atrás Um contato ideal Trumam mais nos dois locais Somente uma luta Vistar ruta Ou se você pode Vai ter um anoенная Uma indígena Para sua vida Com a roda E o avião Que o avião Feito 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 Ah, naissance homenobrezee! Um ataque ideal! Ah, naissance homenobrezee! Um amistia no total! Ah, naissance homenobrezee! Um ataque ideal! Ah, naissance homenobrezee! I'm your trump center, Sorry I'm your trump longtime King... Um to say given me a monsieur and my sooters. Uhhh! My rookie year! I'll be on one second of the game... Uh... Good luck, sir!